O lado feminino e o lado masculino. O lado feminino e o lado masculino. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Estão filmando, tá? Oi, como vai? O doutor João Castro está visitando aqui. É? Foi para o centro papel. Pode começar agora. Vai, tudo bom. Pensa bem aqui. Mas vocês têm fome, hein? Ainda continuam aqui, não é mesmo? Não, mas é uma árvore. Estamos morando no bar de fresco. Não tem bar de fresco? Estamos catando no bar de fresco. Eu sempre... Aliás, eu acho que as mulheres reclamam. Às vezes que engordam um pouquinho. Mas que é para nós. Gostam de comer um bocado, não? Ah, eu gosto. Já não gostam. Tenho uma raiva do senhor. Mas é só mastigando. Eu fico nervoso, né? Fico bravo. A solução está só com tudo ao comer. O senhor tem raiva da comida, né? Não. Mastiga, mastiga. Toda hora está com coisa na boca. Parece um gado, rapaz. Parece um gado. Parece um gado. Você saca o gado e ele fica rumoendo a noite inteira, né? É complicado. É? É. Imagina quem mastiga o chiclete. Então, o baiano é... Alguém não gosta? É arrebentado. Meu chiclete eu não gosto. Eu também não. Eu já gostei, mas não gosto muito. Olha lá. Esse troço de comer aí dá raiva. É por isso que a gente está sempre mastigando. Acabar com essa porcaria aí. É. É.